Fugiu do assunto ali. Quando você falou, deu um exemplo ali em relação a gente ver o que está na nossa altura, existe uma forma da gente conseguir transcender encarnado a ponto de enxergar esse todo? Tem. Tem. É isso que se busca. Como é que se busca? Pode ser através de uma iniciação onde pessoas irão... Falar de iniciação é um troço muito complicado. Por quê? Porque existem várias ordens iniciáticas. Cada uma tem um segmento. Tem ordem iniciática, por exemplo, que se baseia em Lavei, que era ateu. Tenho certeza que vocês já escutaram isso. Mas tem ordem iniciática que se baseia em... E tem gente que se diz satanista e corta. Mas aí não está seguindo Lavei. Então, como é que se dá a iluminação? A iluminação se dá conhecimento. O que é uma missa negra? Transformada, né? A missa negra é transformada por Lavei. Lavei faz aquilo para agredir... O Lavei era um movimento anticultural. Simples. Se o Lavei vivesse hoje e tivesse canal no YouTube, ele teria muitos seguidores. Indiscutível. Mas na época dele, ele tinha no máximo 200. Ele falava que era namorado da Bélia Morro. Ele contava histórias absurdas. O povo gosta de histórias absurdas. Sabe por quê, Felipe? Porque quando tu era guri e o circo chegou na cidade, o teu pai te levou para ver o palhaço. O palhaço era o centro das atenções. O palhaço sempre foi o centro das atenções. Por que você levou tanto tempo para se discutir filosofia nesse país? Porque quanto mais o povo é burro, mais... Mas foi tu que disse que o povo é burro, não disse que o povo é burro. Quanto mais o povo é burro, mais é manipulável, né? Estou brincando, mas é mais manipulável. Esse aí, bruxo. Então a gente pode dizer que a magia do caos, ela necessita... Por mais que a pessoa tenha essa visão religiosa dela ali, mas que ela se desprenda daquilo ali e observar outros pontos de vista. É o processo de gnose. Exatamente. Por isso que eu venho aqui e digo assim, o Caio Fábio veio aqui. E eu, pô, escutei o que o Caio Fábio falou. O Vic veio aqui, eu escutei o que o Vic falou. Veio o mestre... É Jornal? Jornal. Jornal. Eu escutei o que ele falou. Por quê? Porque de cada um eu vou roubar um conhecimento. Cada um tem uma sabedoria e eu tenho que aprender com eles. Porque se eu quero ser melhor... Eu não tenho que ser melhor que o Felipe, não tenho que ser melhor, não. Eu tenho que ser melhor que eu. A pessoa que eu tenho que ser melhor é aquela que eu enxergo no espelho todos os dias. E a maioria das vezes, o que depende é a atitude. Não adianta o cara dizer, contar a história do escorpião que foi atravessar o sapo e picou o sapo. E aí o escorpião disse, ah, mas isso faz parte da minha índole. Não faz. Ele tinha uma escolha, picar o sapo ou não. Ele que escolheu matar o sapo. E tu pode escolher ou matar o sapo ou agradecer por ele ter atravessado a lagoa. Mas infelizmente, as pessoas preferem matar o sapo. Mas a minha luta é que o ser humano é uma fagulha do divino. Sim, sim, sim. Que o templo, que nós somos o templo, a morada do espírito, que é uma fagulha desse criador, que é inominável. Para mim é inominável. Talvez vocês tenham um nome para ele, mas eu não tenho. E que quando eu faço, talvez vocês não saibam, mas a primeira pessoa que postou sobre esse assunto na internet fui eu. Que postou uma missão de igreja na internet fui eu. Aliás, muitas das coisas que vocês veem hoje... Você foi pioneiro. Eu fui pioneiro. Isso vocês podem ver pelas datas. Isso não é mérito. Só foi coragem de expor algumas coisas que precisavam ser colocadas em pauta e que as pessoas, por preconceito, não colocavam. É o julgamento da sociedade, né? É o medo do julgamento. Porque se o cara disser que pratica yoga, o cara disser que eu faço o desenvolvimento dos meus chakras lá no yoga. Tudo bem. Mas se ele disser que pratica tantra, os caras já ficam o pé atrás. As pessoas desenvolvem os chakras do umbigo para cima. Do umbigo para baixo, então, não tem. Onde é que está a criação? Está aqui. Mas o chakra de criação está abaixo da linha da cintura. O que nos liga à realidade terrestre também está abaixo da cintura. Então, nós precisamos desenvolver esse tipo de trabalho. Só que as pessoas não vão falar. Está ali a moça sentada. Ela dizia, eu não vou me expor porque a sociedade vai me criticar. Ela tem razão. Ela tem razão. A sociedade é hipócrita. A sociedade é hipócrita quanto sabe. que está abrindo casa de swing evangélica. Aí, José. Dá a flor de liça? Aí, velho. E tu vai negar que isso existe? Existe, existe. É claro que existe. Existe tudo. Até o que você não imagina, existe aí nesse mundo, mano. É. Está totalmente virado. Agora, eu não posso considerar que isso é errado. O que eu considero é que as pessoas estão procurando se encontrar e elas não conseguem mais. Elas não conseguem achar o caminho. É por isso que existem tantos gurus. Agora, tu tem que ver ainda, Dudu. Se ele está ali para te aconselhar e te mostrar o caminho certo ou te mostrar o caminho errado. Isso são as escolhas. No meio do oceano, muitas pessoas em momentos de fragilidade, é difícil discernir esse tipo de pessoa, né? Se ela tem uma índole ali ou não. Uma pessoa estendeu a mão ali na hora que ela está se afogando, ela vai pegar quem estiver na frente dela, né? Porque alguma coisa, às vezes... E eu te perguntar, bruxo, se nessa situação aí, a gente não corre o risco da inteligência artificial tomar o lugar de muitos líderes religiosos aí. Cara, é por isso que nós precisamos conhecer mais. A inteligência artificial pode tomar conta? Então eu vou te fazer uma pergunta. Tu tem um problema cardíaco. Tu quer ser operado por uma inteligência artificial ou tu quer ser operado por um médico que tem 50 anos de experiência, que passou por uma faculdade? Eu vou na inteligência artificial, Carlos. Desculpa. Pelo menos ela não fica cansada. Vai saber que o cara já está em 50 anos operando, né? Vai infartar no dia. Sétima operação do cara. O cara chega em mim e fala... Não, vai na inteligência lá. É, mas... Dá uma tomada e vai sair da... Mas eu não sei... Eu não sei se quem... A inteligência artificial não sei se foi programada para encontrar problemas que tu pode encontrar quando é de um ser humano. E eu te conto aqui uma história de uma pessoa que passou por câncer. Houve um erro médico. Ela nunca abriu a boca para reclamar que o médico errou. Porque o médico era o melhor profissional da área em Porto Alegre. E aí eu vou julgar que o médico errou. Se depois eu fiquei sabendo... Porque o mundo é muito pequeno. E ninguém encontra alguém por acaso. Eu fiquei sabendo que ele perdeu a mãe para um câncer. E ele errou tentando acertar. Foda, hein? Ele passou do ponto. O ponto, de repente, é um copo. Mas ele disse... Pá! Essa doença vai voltar. Eu sou obrigado a extirpar mais. Eu vou cortar mais fundo. Aí cagou. Aí deu zebra. Mas não foi nem tensão ruim, né? Ele já sabia a merda que ia dar futuramente. É, ele sabia que ia dar. É isso que eu estou dizendo. O que vale mais é a intenção.